A tenda montada ao lado do Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Tubarão, com profissionais das áreas de enfermagem e farmácia, ofereceu orientações em saúde para a população. Os visitantes também puderam verificar a pressão arterial. A ação faz parte do projeto Semeando a Saúde e teve como tema o uso correto de medicamentos. A população em geral tem o costume de se automedicar. É um problema bem frequente, o que pode ocasionar uma intoxicação por medicação, que é uma causa bem frequente de internação no hospital. Então a gente está aqui hoje para orientar quanto a automedicação, quanto informações gerais sobre medicamentos, que as pessoas que passam por aqui têm algumas dúvidas, principalmente sobre antipertensivos, antidiabéticos. Estaremos o dia todo aqui na frente do hospital. Estamos em duas farmacêuticas e duas enfermeiras. Quem quiser dar uma passadinha aqui, a feria, a pressão, e saber um pouco mais sobre as medicações, se tem alguma interação, medicação que você usa, se quiser trazer as suas caixinhas de medicamento para a gente dar uma olhadinha, sejam bem-vindos.